Não vai demorar muito. Tchau, tchau. Amém. Amém. Meu Deus do céu. Você virou? Aham. Estava rezando pra você não virar, cara. Eu estava esperando a última modulação, aí quando veio... Eu acho que tinha que botar no replay, porque eu acho que não deu tempo pra você virar. Pessoal, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Não deu, não deu. Vou falar uma coisa pra vocês. Eu não gosto de brigar com ninguém, mas se eu tô numa briga, eu vou lá e ó... Ai, ai, ai. Meu Deus do céu. Bom, mas vamos dar atenção a essa linda que chegou aqui com esse talento, com essa voz. E também trouxe um falsete extremamente sensível. Usou pouco na hora certa. É... Densou os seus graves, conduziu a canção como ninguém. Tudo, tudo. Grande cantora pra enfrentar uma final, pra desafiar os demais. Como é o seu nome, princesa? Meu nome é Joelma Santiago. Joelma Santiago. Uh! Onde você vem, gata? Eu sou de Planaltina, Goiás. Aplausos pra Goiás, minha gente! Faz música há quanto tempo? Não, nunca fiz aula de canto ou algo assim. Nasceu assim, Bra. Você canta profissionalmente? Por enquanto eu tô parada. O que é que você faz fora da música? Não, fora da música eu não faço nada. Eu já terminei os estudos, já tô... Eu tô parada há esse tempo, mais ou menos um ano. Eu vou lhe dizer, agora você está na parada. É isso. Ó, presta atenção. Você arrasou e conseguiu me deixar aqui em êxtase, aqui atrás. E o público também, todo mundo vira. Então eu vou te pedir, pra dado que três dos nossos mentores, dos nossos técnicos, viraram, se você puder escolher um deles três. É... É uma escolha bem difícil. É não, filha. É a escolha de Sofia. Mas... Olha o que o pessoal tá dizendo aqui do lado. Vai pelo pessoal. Ô, não vale não. É... Eu escolho a Claudinha. Não gostei dessa tapeticeira hoje, vamos embora. Eu acho que eu estou sonhando. Não... É verdade? É verdade. Então você vai me abraçar pra eu sentir você perto de mim? Musa linda. Eu pego tudo. Eu pego tudo. Eu pego tudo.